Pessoal, vou tentar ser bem direto porque eu não tenho muita afinidade com um videozinho de YouTube não. Mas vamos lá. O meu intuito desse vídeo é mostrar esse controle aqui. De certa forma, eu estou fazendo até um marketing para essa galera. Bom, está na descrição aí, ele é o Hero Pro, o Pro da Redragon, controle top. Ele está até aqui. Olha que bacana. Muito bom. Eu achei ele barato. Bem confortável ele. Ele tem praticamente o mesmo tamanho que o controle do Xbox Series. Xbox S, quer dizer. Esse aqui não é o Series não. O Series tem a paradinha aqui. Ele brilha. É engraçadinho ele, né? E, como eu disse, bem confortável. Os gatilhos são precisos. O analógico é... Eu vou dizer, o analógico é até melhor do que o controle de Xbox. De alguma forma, esse analógico aqui é muito mais suave. Muito melhor. O botão, como está novo, ele faz algum barulho? Aqui não faz. Não faz tanto, né? É porque deve ser porque está novo, né? Também. Ele não tem o coisinha do Xbox, né? De botar o fone, mas quem liga para isso? Ele vem com esse trocinho aqui, ó. Ele vem com essa coisinha aqui que você coloca. Deixa eu tirar aqui. Você coloca aqui, ó. Colocou. Ele reconhece ali, ó. E aí você liga o controle. Ele já conecta, cara. Está conectado. Sabe? Quando você... Essa paradinha aqui, essa luzinha aqui, quer dizer que já está conectado já. Diferente desse controle aqui, que eu tenho que ficar pareando, porque eu uso um adaptador... Bluetooth 5.0, se eu usasse um 4, eu acho que eu não teria problema com isso, não sei. Mas eu tenho um problema com esse controle aqui. Eu não consigo sincronizar ele direto, né? Esse aqui não. Esse aqui, já que ele vem com esse donglezinho ali, ele já vai direto. Dá para desligar o LED. Quem gosta de luz, já... É um controle discreto, bonito. Ele vem nessa caixinha aqui, bem embalado. Vou mostrar a caixinha. Ele vem com uma mão aqui, acho que eu vou... Aí. Ele vem nessa caixinha aqui, vem ele assim, ó. Vem ele e o dongle deles, né? Acho que vem assim. Ele vem assim. Basicamente é isso, né? Ele tem... Cara, ele tem a mesma qualidade desse controle original de Xbox. Eu vou dizer que ele é até um pouco melhor. E pelo preço, cara, vale muito a pena. Eu paguei R$212,00 nele. Deixa eu ver aqui. É, isso mesmo. Foi R$202,00. Eu comprei na quarta... Comprei na quarta, chegou na sexta. Na sexta de noite. Muito bom, cara. Muito bom. Recomendo para caraca. Né? Sem fio, né? Óbvio. Cara, controle com fio. Ah, ele tem bateria em vez de ser de pilha, né? Top. Dá uma durabilidade aí... Durabilidade não, né? Ele tá durando bastante, né? Ele já veio carregado. Eu usei bastante ele. Até agora não descarregou, não. Ele vem com carregador... Carregador não. Ele vem só com cabo só. Esse cabinho aqui. Mas é o tipo C. Muito melhor. Porque eu tenho... O meu celular é tipo C. Então dá pra me usar o carregador do celular mesmo. É isso, cara. Só que assim, eu não... Tem uns botões aqui que eu ainda não entendi qual é. Não tem esse botão turbo aqui. Pelo que eu entendi, você aperta ele e aperta um botão. Daí ele fica spamando o botão. Não sei se é isso. E esse botão aqui, eu não sei se é desligo o controle. Ah! Não sei se é desligo o controle, sei lá. Mas aí, tá vendo que ele fica assim? Que ele tá procurando o donglezinho dele. Se eu conectar o dongle... O dongle que eu falo, gente, é esse aqui, ó. Esse trocinho aqui. Se eu conectar ele lá no computador... Olha só. Conectei. Já achou, já. Já pariou. Cara, é surreal. É surreal. Isso aqui é muito confortável. Eu acho que é o do Xbox. No meu controle é mais barulhento. Né? Pra jogar o Forza. Muito bom. É muito preciso isso aqui, cara. É muito preciso. Embora ele pareça ser um pouco menor... Do que o... Deixa eu ligar a lanterna. Dá pra ligar a lanterna, não? Dá, não. Não sei porquê. Mas, enfim... Mas, embora ele seja um pouco menor... Não sei, cara. Não sei se dá pra mostrar isso. Aqui, ó. O gatilho dele... Parece ser um pouco menor do que o... Ou é impressão minha, sei lá. Mas parece ser um pouco menor. O controle... Ele tem uma pegada menor, sei lá, cara. É estranho. Ele parece ser do mesmo tamanho. Mas quando você pega ele na mão, você fala... Cara, esse controle é menor. Mas ele parece ser do mesmo tamanho, cara. Não sei porquê. É... Cara... Não... Eu vou dizer... Muito bom. Sério. Cara, é a mesma qualidade desse controle aqui. Mesma qualidade. A única diferença é que esse controle aqui usa a pilha, né? Usa o pilha recarregável nele, né? Porque, pelo amor de Deus, ficar gastando pilha... É da hora. E é isso, cara. Acho que... Acho que... Ah! Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Diferente do controle de Xbox, que ele conecta ali como se fosse o controle de Xbox. Esse aqui conecta como... Ele conecta o dombolozinho dele, né? Que é o... Aquele adaptadorzinho Bluetooth. E ele conecta como um controller, né? Só que... Assim, cara... Pra mim não fez tanta... Tanta diferença. Porque... Em qualquer jogo que eu botei, ele reconheceu o normal. Como se fosse o controle de Xbox. Então... Muito bom. Ah! Uma coisa que eu fiz aqui, não entendi o porquê. Eu aperto esse botão aqui, ó. Às vezes alguém até me explica aí. Aí ele faz isso. Não entendo. Aí ele fica assim com assim... Aí ele desconecta, né? Aí ele aparece assim, ó. Android Gamepad. Aí eu fico... Falei, ué? Qual é disso? Não entendi, não. Deu uma lida no manual, mas... Sabe como é que o brasileiro é? Negócio de manual é uma coisa de otário. Tô brincando. É... Enfim. Cara. Muito bom o controle. Já falei isso. E eu acho que é... Vou deixar o vídeo por aí. Porque... Cara, comprem. Eu... Vi na Pichal. Vou pegar aqui o link. Ó. Vamos lá. É... Na Kabum. Eu não sei nem se dá pra comprar, cara. Nem sei se dá pra comprar. Deixa eu ver aqui. A Kabum mete um frete cabuloso, né? Beleza. Mais... Duzentos e oito... Duzentos e setenta e oito reais. Na Terabyte não tem. Né? É mesmo? É mesmo. Na Pichal. Cara, na Pichal... Eu gosto muito da Pichal, cara. Mas é aquilo. Quando tu bota pra carregar... Botou lá pra carregar. Deixa eu botar aqui. Você bota... Bota o CEP. Cara, que tu bota o CEP. Dá o mesmo valor que tu comprar no Mercado Livre. É. Duzentos e dez. E aí aqui tu vai levar... Um a cinco dias. Lá no Mercado Livre é... Você paga duzentos e... Duzentos e doze reais. E chega... Em dois dias. Entendeu? E é certo de chegar. Então eu achei... Esse do Mercado Livre aqui muito bom. Vou deixar o link na descrição desse... Desse ID aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Dá pra você comprar na Pichal. Né? Se você for fanboy igual eu... Eu não comprei na Pichal. Tô pretendendo comprar outro desse. Gostei bastante, cara. De verdade. É isso. Cara... É... Pessoal... Minha câmera, por algum motivo, aproxima demais. Aí eu não tô... Eu tô tentando deixar a minha câmera mais afastada possível. Então se a qualidade de vídeo não ficou top, cara... Me perdoa aí, mas... É só pra mostrar o controle mesmo. Dizer que ele é bom. Eu tô... Eu tô vendo pouco vídeo na internet falando sobre ele. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Porque... Eu mesmo quando fui comprar... Eu não achei. Entendeu? Achei do... Dos gringos aí. Mas... Não vi ninguém falando efetivamente do controle. Sabe? É... Como que ele é e tal. Né? E se recomenda ou não. Né? Porque uma coisa é você gastar uma grana... É... E foi uma bosta, né? Outra coisa é você gastar uma grana... E foi um produto de qualidade, né? Porque eu não recomendo comprar esses controles... É... Muito baratinho, cara. Porque é dor de cabeça. Né? É... Você vai comprar um controle baratinho... Você guarda a grana que você vai gastar... Espera um pouco... Junta mais e compra um controle desse aqui. Né? Então... Eu acho muito mais vantagem. Cara... Eu não... Tô... Tô super realizado com esse controle aqui. Né? Comprei pra jogar aí Take Two com a minha namorada. Eu tava... Controlei o bosta pra caramba. E eu só tinha esse daqui. Aí eu tava jogando... Ela tava jogando aqui... E eu tava jogando no teclado. Aí era uma bosta. Porque eu tinha que ficar no teclado. Né? Ah... É isso. Eu acho que não tem muita coisa pra falar não. Cara, se... Se você estiver com alguma dúvida aí... Sei lá... Da especificação da caixa... Não sei, cara. Qualquer coisa aí... Me pergunta aí no... No comentário aí. Enfim. É... Essa aqui é a caixa dele e tal. Bem embaladinha. Muito top. Muito top mesmo. Recomendo. Pessoal, um abraço. É... E... Qualquer coisa aí... Deixem nos comentários. Eu sei que o vídeo ficou longo. Mas... Só você ir pulando aí... Faz que nem eu, cara. Pô... Saco pra brincar. Abraço, galera. Valeu.